A PNL não é técnica, apesar de que muitas pessoas acham que sim, PNL não é técnico. PNL são habilidades, na verdade, e esse é o principal foco que a gente tem que ter quando a gente começa a estudar a programação de linguística. PNL são habilidades, uma das definições é PNL é a habilidade de desenvolver habilidades. E eu acho muito legal isso, porque quando a gente estuda PNL e a gente conhece todas as ferramentas da programação neurolinguística, a gente desenvolve a habilidade de desenvolver as nossas próprias ferramentas, as nossas próprias habilidades. PNL também não é terapia, tem muitas pessoas que acham que PNL é terapia. PNL não é terapia, mas ela é muito utilizada na terapia, as ferramentas da PNL, na verdade. A PNL é a sigla de Programação Neurolinguística. Os criadores da PNL trazem a ideia de que a parte de programação, obviamente, de programação igual a programação de computadores e neuro do nosso cérebro, então seria como programar o nosso cérebro, e linguística, de linguística mesmo, então é como programar o nosso cérebro através da linguagem, através da comunicação. Essa é uma das definições mais simples da PNL, tá? Esses slides aqui depois eu vou mandar lá no grupo, se o Thiago ainda não enviou. Nos grupos, na verdade, a gente tem um grupo de estudos, como eu disse antes, a gente tem o grupo no Telegram também, que tem bastante gente lá no grupo do Telegram. A gente vai mandar esses slides lá para que vocês possam acompanhar. A gente tem uma postilazinha também, com bastante material, tá? Essa aqui é uma definição do Richard Bundler, tá? PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com ela. O que isso quer dizer? A PNL, ela estuda a estrutura da nossa experiência, tá? Porque são experiências subjetivas por quê? Porque cada um de nós tem uma percepção da realidade. A realidade em si é uma coisa, o que a gente percebe dela, a forma como a gente entende ela, é muito particular de cada pessoa. Então, a gente estuda a estrutura da experiência daquela pessoa e o que a gente pode fazer com ela. O que a gente pode fazer com isso? A gente entende essa estrutura e a gente pode mudar se a gente acha que precisa ser mudado, né? Ou a gente pode copiar se é algo bacana, interessante para nós, né? É o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano e o que pode ser feito com essa estrutura, tá?